Olá, seja bem-vindo ao canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Você sabia que as ovelhas têm dois dedos no pé em cada pé? Se inscreva no canal. Você sabia que as cabras têm pupilas retangulares? O que permite que elas vejam bem no escuro. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.